Gente, vocês estão preparados? Eu tô aqui. Tô até soando, sabe? Tô cansado. Seu querido amigo, com aquele vizinho doido da cabeça e o vai de nossa casa. Tá zoando. É sério? Não é mentira não, vou mostrar. Tem aqui gravado a televisão alta, mas espera aí. Senhores bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso, meus queridos amigos. Estou começando mais um vídeo pra você. Antes de começar, quero pedir pra você deixar o like, porque todo esse negócio que tá acontecendo do Stalker nunca pediu uma vez pra vocês deixarem o like. Então deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal que estamos umas 7 milhões. Galera, é o seguinte, o Stalker não está aqui hoje, mas o que acontece? Ele invadiu nossa casa e vocês não vão acreditar o que eles levaram. Eu dei risada quando eu vi, porém fiquei assustado. Roubaram, parecida. Roubou coisa sua. Minha? Sua. E você vai dar risada na hora que você vê. Galera, hoje o Stalker invadiu a minha casa. Não, escuta. Por aquela porta e lá tem uma câmera e eu flagrei. Eu fui dar uma olhada. Por isso que acontece, essa câmera que eu tenho, ela tem sensor de movimento. E quando o sensor de movimento passa, ela apita pra mim como se fosse uma notificação por push, né? Assim, aparece lá. E aí, a hora que eu abrir, tá lá. Bem, bem salvo no negócio da câmera. Ele entrando de boa, vindo até a piscina, olhando. Eu vou mostrar pra vocês. Mas você não acredita que o cara entrou dentro de casa? Como a senhora... Mas você chama a polícia? Como que chama a polícia? Vou chamar agora, né? Você sabia o que eu tava pensando? Será que esse cara não é o mesmo cara que entrou aquela vez do vídeo que a gente tava gravando e passou aqui atrás? Pode ser, mas eu acho que eu tô pensando. Sabe o que que ele tá aparecendo? Que eu vi uns comentários sobre isso? Aquela admiradora secreta maluca que veio atrás da gente, lembra? Mas como admiradora? Você é menino. Ué, a gente não sabe ser menina que ela ia aparecer uma peruca pra mim aqui lá. Pode ser. Mas foi que nem eu te falei. Pode ser que, tipo... Ele é parente dessa pessoa que não gosta da gente. É assim, entendeu? Eu estou ficando realmente de velho se preocupado com isso, sabia? O que que vocês acham? Vocês não vão fazer nada? Gente, já estaria... Não, eu já fiz. Já estaria trancada. Não, a Thalita também. Ela tá ficando maluca. Eu não fiquei sozinha. Mas é que você não tava aqui. Era o que que você tava aqui. O que aconteceu? A mandinha tava também, né, mandinha? Tava. O cara, ele simplesmente, ele veio aqui quando tava todo mundo aqui. Só que meu carro não estava na garagem. Então ele invade só quando eu não estou. É só quando a Thalita tá sozinha. Entendeu? Aí teve o dia que o Gabriel saiu, eu fiquei sozinha. Eu vim aqui embaixo porque o Floquim tava latindo de toalha. E ele tava na janela olhando. Aí eu andava um susto que eu comecei a chorar. E aí agora a gente tá atrás do carro. Gente, você não grita? Eu já armava um negócio nesse condomínio. Eu ia pro Gabriel. Que eu não tava conseguindo ligar na porta ali. É, eu não tava com problema na porta ali. E aí, galera? Agora vamos chegar na parte que interessa. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui é o aplicativo da câmera que a gente tem em casa. Certo? De todas as câmeras que a gente tem em casa. Porque a gente tem bastante câmeras em casa, né? E aí... Olha lá. Essa aqui é a câmera do fundo. Tá vendo a câmera do fundo? Primeiro eu vou mostrar pra eles e já mostro pra vocês, tá bom? E aí aqui fica salvo todas as movimentações que tem aí na casa, certo? Esse aqui foi o cachorro passando. Esse aqui também foi o cachorro passando. E aqui é o nosso querido e amado. Olha isso. Meu Deus, mano. Olha isso. Que bizarro. Nossa, mas diria? E dá pra ver a hora? Dá. Nossa, mas o bicho não é nem inteligente. Ainda faz isso de dinheiro. Ele roubou meu pijama. Ele roubou seu pijama e duas meias. Ele roubou? Ó, meu pijama preferido ainda, cara. Um pijama e duas meias. Um par de meias. Olha lá, dá parecido. Olha aí, gente. Repassem. Repassem. O que ele quer fazer com essa roupa? Ele é fascinado em pé, né? Pois ele vai. Ainda olhou pra ver se não tinha ninguém. Gente, mas ele é muito cabeça de limão, entendeu? Porque ele fez isso de dia. Meu Deus. Vamos armar pra pegar ele? Vamos. Parando de tudo é meio... Olha aí, bebê. O pior é... Ele vai ver se tinha alguém na piscina. Gente, mas eu vejo ele que eu vou correndo atrás. Aí eu fui, ele corre, ele some. Parece fantasma, juro. Eu fui atrás dele com o carro e ele some no meio do matagal. Ele abaixou a cabeça. Ele foi abaixado, né? Não deu pra nem ver o rosto. Ele deve ter visto que tinha câmera, né? É, e abaixou porque ele foi todo correndo. Dá pra ver que tem câmera, né? Porque ela fica bem na... A câmera a gente colocou porque conta dessas coisas que tá acontecendo. Porque a gente só tinha a câmera lá da frente. Aí a gente colocou nas laterais da casa e no fundo. Porque também a gente tem um muro que dá pra rua e tudo mais. E a gente começou a achar perigoso. Isso. O que que acontece agora? A gente já entrou em contato com o pessoal da portaria. A gente pediu o máximo que eles podiam fazer. É fazer ronda a mais na casa. E fazer um relatório de entrada e saída. Mas como que a gente vai pegar um relatório de entrada e saída? De uma pessoa que a gente nem sabe o nome. Não sabe CPF. Não sabe nada. E não sabe nem a hora que a pessoa entra ou que ela sai. Então é basicamente impossível saber como que essa pessoa querida, ela tá entrando dentro desse condomínio. Certo? Acredito eu que é uma pessoa aqui de dentro ou que tenha um conhecido aqui dentro ou que trabalha aqui dentro. Porque pra quem não sabe, por exemplo assim, eu tenho meu piscineiro. O piscineiro ele fica liberado na portaria pra ele poder entrar aqui e fazer a manutenção da piscina. O pessoal que tem uma obra ali... E tem acesso a todas as nossas casas. Tem acesso liberado. Ele vem andando pra casa. Por exemplo, Amanda. Ela vem aqui 8 horas da manhã. Ela já é liberada na portaria. Ela pode entrar tranquilamente aqui. Então basicamente pode ser esses 3 tipos de negócio aí. Só que o que acontece? Agora a gente partiu pra um lado um pouco mais invasivo, né? Eu diria. Porque agora tem o que a gente mostrar pra alguma autoridade. Porque antes a gente não tinha nada. Porque basicamente ele tava olhando fora do condomínio. Então eu não vou chegar lá e falar assim... Ô, ele tá lá olhando a minha casa. Entendeu? Não aconteceu nada. Agora não. Agora ele entrou aqui dentro de casa. Então a gente vai conversar aqui. A gente vai pensar eu e a parecida. E a gente vai ver o que a gente pode fazer. Mas basicamente o cara entrou em casa. Ele simplesmente roubou um short da parecida. E um par de meia. Ah, daqui a pouco ele rouba eu. Não. Eu acho que ele não quer você. E isso é muito ruim. Porque ele não quer você. Ele quer seu pé. Então basicamente ele vai... Se ele roubar você, ele vai roubar seu pé e vai embora. Não! É verdade. Ele vai roubar seus pés. Será que você tem sorte nesse pé? Pé de coelho? De coelho? Eu não sei. Meu pé de pato é. Ele quer uma foto do seu pé, eu tô achando. É isso que eu falei. Que eu nunca mais vou postar meu pé nos stories. É isso que eu ia falar. Porque quando eu fui fazer minha unha semana passada eu postei meu pé. Nós temos que fazer um vídeo pra eles. Mostrando todos os seus directs pra gente. A gente tem que fazer uma busca nos seus directs. Pra alguém que tá pedindo foto de pé. Acerteça que quando você postar de pele é a primeira vez. Pode ser. É. Eu vou dar uma analisada nos directs e tudo mais. Você pode fazer um relatório disso pra mim? Todos os coisas. Porque não vai ter só um. Com certeza. Porque tem muita gente. Eu não entendo. Que loucura, meu. Eu gosto de pé, sabe? Tem gente que gosta de pé. Você gosta de até brincar? Eu não gosto de pé. Mas tem pessoas. Já se intercone já. Não, não. A gente tem que respeitar o gosto. Azul? Será que é uma medida? Ah, mas eu vou tentar de roubar. Ou a sua mente na mãozinha. A gente tem gente. Esconder meu pé aqui da mãozinha. Não, mas vê se tem boletão branco na mãozinha da mãozinha. Não, cara. Ai, que eu vou fingir. Não, tem nada a ver. É um cara alto aqui. As pessoas. As pessoas gostam de tudo. Eu fiquei de veras preocupado agora, sabia? Não, acho que tem cada um. Enfim, eu não estou de veras preocupado com você. Mas se você gosta de pé, tudo bem. É um problema. Não, não. Ela não fala não, eu não gosto, né? Ela dá problema, viu? Não, não, não. Eu estou brincando. Não, eu acho que ela não... Pode ser que ela não goste do pé para fazer coisas. Pode ser que ela escolha um parceiro pelo pé, entendeu? Eu acho que o problema é roubar, né? Você... A partir do momento que você invade a casa de alguém e pega um pertence do outro... Aí é preocupante. Gostar é uma coisa. Agora fazer algo a mais com esse gosto é outra coisa. Isso aí. Gostei. Você é muito perspectiva do seu pensamento. Gostei. Muito obrigado. Gente, eu topo a gente armar um negócio para pegar ele. O que você pensa? Não. Eu fico de um lado, você fica do outro, você fica do outro e a hora que ele vem a gente pega ele. Esse é o problema. A gente nunca sabe quando ele vem, entendeu? É, porque é só quando eu saio. Essa semana ele só veio uma vez. Semana passada ele veio? Ele veio uma também. Ele veio duas vezes? Duas, duas. A gente pode deixar um recado no varal. Tipo assim, para dar um medo nele. E se ele não entrar no varal? É porque da última vez ele veio pela porta, não é mal. A única solução é primeiro a gente começar a investigar, certo? A Mandinha junto com o Joãozinho já vai começar a procurar os tarados do pé lá no Direct Aparecido. Lisa vai começar a cuidar do estado emocional de Aparecido, certo? E eu vou ficar gravando, televisionando para vocês, porque esse é meu papel, né? Então, e proteger meu aparecido, qualquer coisa, dá um murrão na boca deles, né? É, eu sou muito agressivo, eu sou um cara forte, como vocês podem ver. E aí, mexeu com a Aparecida, agora vai ficar louco. Mas brincadeiras à parte, isso foi muito sério que aconteceu. A gente vai separar, agora a gente vai conversar com mais calma. Bom, foi só para avisar e atualizar vocês sobre o que está acontecendo. Quero agradecer pelo seu querido acesso, deixa o like para a gente, se inscreva no canal, ativa o sininho. Não esquece de ter um vídeo todos os dias aqui, a meio dia ou duas e sete horas da noite. Por favor, manda um beijo, mensagens positivas para Aparecido. Um beijo, gente. Tá com medo? Eu tô ficando... Dá um beijinho para ela, Lizzy? E daqui a pouco eu vou estar dormindo e ele vai vir puxar meu pé à noite, vai fazer alguma coisa. Aí você dorme comigo. Não, e tem três cão de guarda, né, Lizzy? Três cão de guarda. Inclusive um que é alerta. É, alerta que só ele, né, que se deixa... Ah, o Alfredo é porque senão o Floquinho dorme até o dia raiar. Gente, muito obrigado, tá? Muito obrigado aí. Vamos voltar todo mundo para os trampos. Gente, um beijo para você. Valeu, falou. Tchau. Tchau.